Já tem muita gente participando, vamos ver quem está conferindo hoje. Olá, me chamo Aline e estou passando para mostrar para vocês a minha loja de moda infantil, é a Miss Bela. Aqui na Miss Bela, nós trabalhamos com roupinhas que vai de zero a 16 anos, tá? Roupinhas a partir de 15 reais, num precinho maravilhoso e com a qualidade que a gente não abre mão. Também enviamos para as cidades vizinhas. Se você quiser ficar por dentro das novidades, acessa o nosso Instagram. Segue lá, Miss Bela Roupas e Acessórios Underline. Legal, você pode entrar em contato com a loja da Aline, na rua Miss Bela Underline Roupas e Acessórios ou no WhatsApp 988-160305. Se você quer divulgar o seu negócio também, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer daqui a pouquinho agora, na tela, e você vai ser já direcionado para o WhatsApp da campanha. O número para você ligar, se você não quiser mandar ligar a câmera, não está perto do celular, 988-3234-666. Agora, não esqueça que o seu vídeo deve ser na horizontal, gravado na horizontal, tá? Deve ter até 30 segundos, aí você fala o seu nome, dizer o que você vende, deixa algum telefone de contato, rede social para o pessoal de casa encontrar você. A gente vai divulgar em nossa programação de graça, é uma forma de nós unirmos forças e ajudar você, microempreendedor, microempreendedora, a superar essa fase que é tão difícil e todos nós estamos vivendo. Essa é a campanha Tambaú, Tamo Junto, apoiando o comércio local. Nós começamos o programa de...